Alô? Alô? O que é que tá falando? É o amante profissional Como é que é você, hein? Moreno alto Bonito e sensual Talvez eu seja a solução Do seu problema Carinhoso Bonito e social Inteligente E à disposição Pra um relacionamento Íntimo e discreto Realize Seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional Só financeiro E o endereço pra comunicação Pra caixar postal Com amante profissional Amor sem preconceito Seja o total Sexo total Amante profissional Amor sem preconceito Seja o total Sexo total Amante profissional E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.